Em tua presença, sofrta-se, em tua presença, sem nomes. Em tua presença, sofrta-se, buscando tua paz, tocando tua graça, abrigado na roça. Em tua presença, sofrta-se, em tua presença. Em tua presença, sofrta-se, em tua presença. Sofrta-se, abrigado na roça. Em tua presença, sofrta-se, em tua presença. Quero me esconder, onde o foco a mente não me queime. Em tua presença, em tua presença. Sofrta-se, em tua presença. Senhor, sofrta-se, em tua presença. Em tua presença, sofrta-se, em tua presença. Senhor, sofrta-se, em tua presença. Senhor, sofrta-se, abrigado na roça. Em tua presença. Em tua presença. enormidade, então, sofrta-se, em tua presença. Oh, Deus, como nosa presença. Em tua presença, sofrta-se, em tua presença. E Tu és minha força e canção Minha canção Em Tua presença Sou fortalecido em Tua presença Senhor, meu Deus Em Tua presença É onde quero estar Buscando Tua face Tocando Tua graça Obrigado na rocha Em Tua presença Em Tua presença Sou fortalecido em Tua presença Senhor, meu Deus Em Tua presença É onde quero estar Buscando Tua face Tocando Tua graça Abrigado na rocha Em Tua presença 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 Cante sobre mim Em Tua presença 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 Em Tua presença